Algumas pessoas tocaram a veste de Jesus e foram curadas, outras lhe deram um tapa no rosto E bateram-lhe na cabeça com varas e cuspiram em seu rosto, nunca sentiram absolutamente nenhuma virtude Foi sua atitude de abordagem Isso depende com que atitude você vem Se você vem crendo que está vindo para obter ajuda E está confiante Que está vindo a pessoa certa Jesus Cristo E está vindo Pelo seu caminho provido de abordagem Você vai receber algo Se você vier reverentemente Se você vem Bem, vou tocar e ver se isso me ajuda Isso de nada adiantará, está vendo? É a sua abordagem É o artigo divino de Deus É o que faz isso Do mesmo modo que a serpente de bronze Ora, a serpente não tinha virtude alguma em si Era um pedaço de bronze Que eles tinham trazido do Egito Tampouco tinha a haste Qualquer virtude em si Nem um pouquinho Mas foi obedecer O que Deus disse para fazer Que trouxe o poder Que trouxe a virtude É obediência à palavra de Deus E é a mesma coisa esta noite Que trouxe a virtude 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 Legenda Adriana Zanotto